E aí, pessoal? Aqui é o Lucas, trazendo pra vocês mais um vídeo de Finding Paradise. Vamos continuar, porque porra, tá foda. Esse é o quinto vídeo que eu estou gravando em sequência, porque eu não quero parar. Tá muito da hora. Voltar ao sobremundo, vamos lá. Eva, você está aqui em algum lugar? Certo, essa não é uma cópia estável dele. Espera aí. Essa é a única memória acessível onde salvamos uma cópia comunicativa do Colin. Não é tão vida quanto a coisa de verdade, mas com certeza melhor do que nada. Cara, essa véia dorme como se estivesse morta. Tipo, literalmente parece que ela está morta, mas enfim. Fai, vá para a puta que pariu. Não é ela, caralho. Por um segundo eu achei que era. Não, para de subir as escadas sem querer, caralho. Colin, você está me ouvindo? Ah, você voltou. Sim, escuta, preciso de sua ajuda. Mas o que? Olá? Você bloqueou quem criou você. Isso? Não, essa não é o verdadeiro Colin. Essa é só uma cópia parcial dele que vocês criaram. Vamos lá, você já perdeu. Quanta confiança para alguém que só teve sorte. Ainda dá tempo. Trabalhe com a gente e faremos o melhor possível. O melhor possível seria vocês deixarem o Colin em paz. E eu vou garantir isso. Hora da porrada, filha da puta! Você sabe que agora pode enfrentar, né? Tente. Tirar, pular e defender. Tente-se aqui. Tente-se aqui. Tente-se aqui. Caralho Ok, vencei Caralho, foi por pouco Essa eu vacilei foda Acho que eu vi nada inesperado Não mais detectado nessa memória Eva deveria me ver agora Essa instância do Colin continua bloqueada Voltar ao sobremundo, vamos Acho que a melhor ideia que a gente pode fazer É girar as coisas Instalação de patch Stern iniciada É você, Eva? Bem, não tem escolha, né Atividade mental inesperada detectada Senão eu estava aqui antes Bem, eu não tenho mais escolha, né Alice, tem algum lugar por aqui Melhor não ir embora tão cedo Ok Vamos checar primeiro lá fora Só pra ter certeza se ela não está lá Eva Eva, aí está você Ei Onde você esteve? Te procurei em todo lugar Você viu a Fai por aqui? Não se preocupe, eu tomei conta dela Já? O que você fez? Ai, desculpa pela bagunça aqui Eu deveria ter limpado Sabe? Estive pensando Que a gente deveria apenas ir embora Espera, o quê? O paciente claramente não nos quer aqui E deveríamos respeitar o desejo dele Do que você está falando? Os pacientes nem sempre sabem o que realmente querem Justo você deveria saber Espera aí Acho que você não... Acho que não adianta Eu já devia saber Vocês não vão embora assim Realmente não sei mais o que fazer Mas tem que continuar Mesmo que isso só atrase vocês Ah... Tá bom, espera Espera só um minuto Caralho, Fai Você é o diabo Você é chata pra porra Uau Essas nuvens com certeza Não são tão fofinhas Como que parece Sério Você é um boss final De Final Fantasy Você já foi longe demais Ok, não um boss final Mas pelo menos um boss Mas é aqui Que sua invasão acaba Tacar, Defender Desistir da batalha Tacar, vai pra porra Soco Tornado Churte, Armargedon E sapato Sapato Eu me arrependo De tudo que eu fiz Ah, dá um dano razoável Caralho Tacar Charmagedon Cara, não tem MP suficiente Pra usar isso Também não adianta Sabe Pra uma personagem imaginária Esses ataques são bem fraquinhos O dog Ah, uma ajuda Que iria muito bem Defender Olha, nós não precisamos Fazer isso Então desista Porque você ainda está aqui Mas o que? O dog Juntou-se a sua equipe Ah, tá bom Deser nasal Com foguete Elogiar Elogiar Imagino que seja cura É cura Filha da puta Aí, caralho Agora sim Essa porra Questionar O dog O cão imaginário É questionado Deixa de existir Droga Puta que me pariu Que erro do caralho Que eu cometi Cacete Mano Mano Eu não esperava Uma batalha de RPG De verdade Elogiar Bem, pelo menos O hoodog Não toma dano Ah, chute Arma ajudam De novo Laser nasal Caralho O hoodog Causa dano Pra cacete Irmão Ah, que legal O hoodog Me protege Do ataque Dos cachorros Hoodog Cão Foguete Derrotado Pelo seu próprio Ataque Fai Sinta a ironia Neste momento Moça Ah, que comédia Discordo Ah, droga O hoodog Ainda está lá em cima Esqueci de agradecer a ele Mas Por que ele me ajudou? Você e Serene Faz de conta Não deveria agir Em harmonia Duma subconsciência Do Colin? Talvez até o próprio Colin Não tenha Sempre certeza Do que ele quer Mas e daí? Com tudo aquilo Que você o instiga Não é surpresa Que ele tenha Se perdido Mas não tem problema Ele pode não saber O que quer Mas eu sei O que ele precisa Olha Você pode ser Parte da mente dele Mas claramente Não fala pela Totalidade dele Será que não está Errado? Digo Sem ofensa Mas você não é Muito mais Do que essa Cópia incompleta Do Colin Do passado Na verdade Nem tenho certeza Se falar com você Agora faz algum sentido Afinal você é só Uma invenção etérea Da imaginação dele Que nunca sequer existiu Talvez sim Mas existe Indiferença Entre isso E o que vocês Estão aqui pra fazer? Caralho Eva Eva? Ei Desculpa Tive que sair Por alguns instantes A propósito Ela só está Na cabeça do Colin Ah Agora eu já sei Bem disso Mas o que você Estava fazendo? Você simplesmente Me abandonou Eu estava administrando Sedativos Para frear A atividade Cerebral Do Colin Não sei Como o processo Mental dele Pode Passar Por cima De nós Mas estava Saindo de controle Então não foi Só um milagre Na Tarina Demorou um pouco Para medir A dosagem Já que ainda Precisávamos Do cérebro dele Funcionando Mas parece Que está funcionando O efeito Deve Estar aumentando Agora Uau Como que você É Como que você Esteve lidando Aqui? Nem pergunte Que diabo é isso? Só um novo código Que a Roxy me enviou Ela falou Que Viu problemas Com a máquina E sabia Que a gente Estava com problemas Escreveu um patch No carro Enquanto o Rob Dirigia Aparentemente Exibido Ela Ela falou Mais alguma coisa Sobre a máquina? Fora Você ter feito Um trabalho De meia tigela Com os consertos? Não Não tinha Muito tempo Para falar Na verdade Ainda não tenho Certeza Se Colin Já esteve Já está estável O suficiente Para isso funcionar Eu não esperava Que ela fosse Bloquear De vez Tão fácil Assim Isso foi A referência A Pokémon Ou eu estou Louco Você deve ter cansado Do Colin Você deve ter cansado Do Colin Bom Foi Uma luta dura O que quer que tenha sido Que bom que deu certo Duvido que teríamos Tempo para tentar de novo Tem algumas perguntas Para você Sobre este Incidente No entanto Mas elas podem esperar Até o caso Estar finalizado Nossa Desculpa Sou luz no meio Do negócio O efeito do citativo É temporário Já temos Pouco tempo Anda Vamos continuar Enquanto ainda dá Essa deve ser A coisa mais trabalhosa Que nós já fizemos Por um elo de memória O que? Ah É só Uma coisa Que ela disse antes Aquilo foi Tudo uma bagunça Ela ficou bizarra E sinistra Para você também? Ficou Mas não foi Isso que eu quis dizer Esquece Vamos deixar a conversa Para depois Acho que não é bem Um diário No final das contas Você não vai comentar Nada Neil Que imprevisto Nem me diga Puta que pariu Você não teve que lidar Com essa porra O que aconteceu aqui Coisas ruins Justo Vamos lá Ah Ah ok Pronto ok Caralho Puzzle Maldito Bem Mas já está dando 15 minutos O vídeo Então vou parar Ele por aqui Então se vocês curtiram o vídeo Deixa um curtir aí embaixo Comenta o que estão achando da série Inscreva-se no canal Para mais vídeos Como esse e outros Vocês também podem curtir Nossa página no Facebook Seguindo nosso perfil No Twitter Para mais informações Tanto do site Quanto do canal E lembrem-se A gente está fazendo lives Quase diariamente Vocês podem dar uma olhada No meu canal E no Daniel Aí embaixo Na descrição No Twitch Nos canais Tem informações Dos dias E dos horários Em que a gente transmite A Daniel costuma transmitir Durante as tardes Eu transmito Das 8 horas da noite Em diante Então é isso Eu espero que vocês tenham Uma boa semana E tchau